Polêmica na exigência de um uniforme para taxistas que trabalham em Porto Alegre. A justiça negou um pedido de eliminar do sindicato da categoria em ação movida pela entidade contra o município. A juíza que avaliou o pedido entendeu que é prevista em lei recentemente aprovada a cobrança por vestimentas adequadas à prestação de serviço público. Já o sindicato afirma que a legislação não obriga que a camisa dos motoristas seja da cor azul, nem que a calça dos taxistas tenha cor escura. Com a proximidade da Copa, a EPTC começou a cobrar o modo como os taxistas se vestem. A lei municipal diz que eles devem estar permanente e adequadamente trajados durante a execução do serviço. Mais especificamente, a norma municipal cita que a vestimenta do taxista deve ser composta de camisa, calçado fechado e calça ou bermuda, essa última sempre na altura do joelho e de cor única, vedados, bermudões, bermudas estampadas ou esportivas e a utilização de coberturas como bonés, chapéus e assemelhados. A prefeitura quer que os motoristas usem camisa azul e calça de cor escura e quem não cumprir a regra está sujeito a ser penalizado com uma multa de R$ 93,00. Nós estivemos discutindo dois anos e oito meses junto com a EPTC, taxista e EPTC, e foi acordado o vestimento do taxista. E nos surpreendeu quando simplesmente o senhor Vanderlei Capelari fez um decreto estipulando a cor da camisa. O diretor administrativo do Sintaxi explica que a liminar foi negada, mas o mérito do processo segue em tramitação. A entidade tem orientado os taxistas quanto ao uso das roupas cobradas pela prefeitura. Nós estamos orientando todo taxista que ao comprar essas vestimentas, tanto calça quanto camisa, que guarde a nota, que caso nós tenhamos êxito na justiça, nós vamos cobrar da EPTC esses valores gastos indevidamente. Então orientamos que guarde todas as notas e nos traga aqui posteriormente.